A Zebra Lá longe parece a camisa De um time de futebol A Zebra camisa Tá sempre estendida ao sol Todo mundo fala que deu zebra Quando o time fraco vence o time forte Todo mundo fala que deu zebra Que deu sorte Todo mundo fala que deu zebra Quando o time fraco vence o time forte Todo mundo fala que deu zebra Que deu sorte Um bando de zebras Parece a torcida De um time de futebol Quem torce pra zebra Delira na hora do gol Todo mundo fala que deu zebra Quando o time fraco vence o time forte Todo mundo fala que deu zebra Que deu sorte Todo mundo fala que deu zebra Quando o time fraco vence o time forte Todo mundo fala que deu zebra Que deu sorte Todo mundo fala que deu zebra Quando o time fraco vence o time forte Todo mundo fala que deu zebra Que deu sorte Todo mundo fala que deu zebra Quando o time fraco vence o time forte Todo mundo fala que deu zebra Que deu sorte Todo mundo fala que deu zebra Quando o time fraco vence o time forte Todo mundo fala que deu zebra Que deu sorte Todo mundo fala que deu zebra Quando o time fraco vence o time forte Todo mundo fala que deu lasting Todo mundo fala que deu 굉장 Todo mundo fala que deu zebra Todo mundo fala que deuISA Todo mundo fala que deu zebra